É fácil pra você, né? Não é. Não é fácil nem difícil. É o que é. Quer dizer, tento alcançar o céu e o mundo fica pra trás. Não penso em nada, apenas vivo o momento. Quanto mais tento me distanciar, mais eu escuto. Talel, em vez de tentar evitar os sons, tente se concentrar em uma coisa. Como naquela borboleta. Viva aquele único som. Faça dele o seu mundo.